Oi pessoal, hoje vai gravar o tubo e um monte de coisa do meu quebra-cabeça que a gente tava viajando, um monte de coisa e pro meu celular novo. Então vamos montá-lo? Sim, vamos lá. Onde que começa esse, mãe? Vamos ver? Vamos separar? Aqui, aqui, aqui. Olha! Ou será que encaixa? Onde encaixa? Vamos ver? É aqui em cima, é aqui em cima, é aqui em cima, é aqui em cima. Consegui! Uou! Muito bem! Agora o lacinho aqui. O lacinho. O lacinho e aí? É. Uau, muito bem, Lorena. E agora o ouvido. Cadê? É. É da... Aqui. Vamos ver. É daqui. Eu consegui, mãe! É daqui! Parabéns, filha! Muito bom! Agora é a roupa. Onde que é essa roupa? Acho que é aqui. Consegui! Uhul! Mais um, Lô. Olha aqui. Vamos ver se é aqui. Oh, não! Onde que tá a roupa da Minnie? Vai embaixo, Lô. Aí! Muito bem, Lô. Agora... É... Esse aqui, o pé. Onde que vai o pé? É aqui. Não, é aqui. Quer ajudar? Eu acho que é. É, não é aqui? Vê se você consegue aqui, Lô. Vira. Assim, ó. Vê se é. É! É, mamãe! Vamos passar pra cá? Vamos ver o outro. Vou passar pra cá. Hum, não. Hum, não. Ó, vai pegando aqui, ó. Hum, não. Volta o outro pé, meu. Cadê? 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 Ó, será que... Ah, isso! Consegui! Muito bem, Lô. Vamos ver se é aqui. Oh, não. Oh, não. Sim! Não é, Lô. Deixa eu te ajudar? Ó, vamos ver. Aqui, ó. Vê se é algum desses. Vê se é esse. Vê se é esse aqui. Vê se tem alguma coisa com bola, ó. Onde que tem alguma coisa com bola? A bola... Aqui! Achei uma bola! Aqui é o ouvido. Aqui é a bola. A bola significa... Aqui. Aê! E agora esse significa... Uhul! Agora esse significa... Aqui. Tá certo, tá certo, Lô. É lá mesmo, onde você pode colocar. Isso. Aê! Tá ficando legal esse quebra-cabeça, hein? A cabeça. Show. Vira ao contrário. Vê se é. Não. Vê se é lá embaixo. Isso! Boa, garota. Agora é o pé. O pé é aqui! Agora é a cabeça. Aqui. Aqui. Olha aqui, pessoal. Vou gravar. Vou tirar uma foto. Calma aí. Tirou a foto? Olha, pessoal. Olha como que ficou. Vou tirar aqui. Aê! Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Tchau! Deixe seu joinha e o like. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores.